Leve tudo, leve o som, leve o véu Leve a folha de papel, sem peso do que penso Leve a nuvem, leve a paz, leve a poeira que o ar nos traz Leve a pena que sente de mim Assim vou evitar e evitar, está cheio de você Leve tudo, leve o som, leve o véu Leve a folha de papel, sem peso do que penso Leve a nuvem, leve a paz, leve a poeira que o ar nos traz Leve a pena que sente de mim Assim vou evitar e evitar, está cheio de você